Santa Clara de Assis, fundadora das Clarissas, pobre por escolha nos rastos de Francisco. Domingo de Ramos, de 1211, o silêncio da noite nos campos de Assis foi quebrado pelos passos rápidos de Clara. 18 anos. Sabia estar indo contra sua amada e rica família, mas Deus inspirou nela o desejo de uma verdadeira liberdade, ser pobre. Aquela fuga de toda a segurança foi o epílogo de percurso iniciado sete anos antes, quando presenciou a um fato chocante. Um jovem rico se despoja das suas roupas, as devolve ao pai e abraça a senhora pobreza. É Francisco! Naquela noite, ele estava na porciúncula, aguardando Clara. Corta os seus cabelos, entrega-lhe um saio de lã grosseira e lhe encontra abrigo no mosteiro beneditino de São Paulo. Embaste a umbra. Seu pai tentou, em vão, convencê-la a voltar para casa. Pobres damas, o gesto de Clara atrai outras mulheres, entre as quais sua mãe e as irmãs. Logo se tornaram cerca de cinquenta. Francisco as chamou, pobres damas ou pobres reclusas, e colocou-lhes à disposição o pequeno mosteiro de São Damião, que acabaram de restaurar e onde receberam o convite. Vai e repara a minha casa. Entre o pobrezinho e Clara, a plena comunhão. Ela se define a sua plantinha e acompanha a missão dos frades no mundo, mediante a sua oração incessante, junto com suas co-irmãs. A primeira mulher a escrever uma regra. A primeira mulher a escrever uma regra era forte e determinada. Ela obteve a aprovação por parte de Gregório IX, sigilada. Depois, com a bula de Nossêncio IV, em 1253, do privilégio da pobreza e do ardente desejo de observar o Evangelho. Incansável, adoradora da Eucaristia, a doença assinala seus últimos trinta anos, mas jamais viola seu alegre contrato com o Senhor na oração. Nada é tão grande, escreve, quanto ao coração do homem, num íntimo do qual Deus reside. A incansável adoradora da Eucaristia, com a piste de nas mãos, afugentou dos sarracenos de Assis. Proclamada santa dois anos depois da morte, em uma noite de Natal, recolhida em oração, assiste, na parede da sua cela, os ritos que, naquele momento, se realizavam na porcíncula, coração pulsante da comunidade dos frades. Por este motivo, foi declarada por Pio XII, padroeira da televisão. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, no chão nu do mosteiro de São Damião. Seus lábios sussurram a última oração de ação de graças. Senhor, vós que me criastes, sede bendito. Uma incontável multidão, jamais vista, participou do seu enterro. Dois anos depois, fui proclamada santa por Alexandre IV. Santa Clara de Assis, fundadora das Clarissas, texto extraído do site Vatican News. Rogai por todos nós, amada Santa Clara de Assis. Você gostou deste vídeo? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento, renda básica universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo o que consome.